Olha irmãos, nós estamos aqui no assentamento São Carlos, aqui é a congregação que nós vamos estar pregando hoje, nós estamos aqui no interior do Goiás, amém? Assentamento, área rural, veio muitos irmãos, muita gente veio pra ouvir a palavra de Deus aqui, pra ver o pastor Roma trazendo a mensagem de Cristo.